É uma inflamação que trancou lá o buraquinho que sai, a secreção do olho. Então, a gente tem usado com grandes resultados no Tersol, isso é uma coisa que veio do ano passado para cá, mas eu já tive bastante resultado. A gente tem usado Oxiflower afinato e Telocantique, uso local, um depois do outro. E usa visuais, apesar de não ser no olho em si, é numa estrutura que está ligada com o olho e eu acho interessante que a gente proteja esse olho, certo? Tudo em gel, esfrega um depois do outro, por favor, delicadamente, mas flexiona no local um depois do outro, pelo menos umas três vezes por dia. Se tiver infecção mesmo, aquele que fica lá vermelho, com pus e tudo mais, a gente pode mandar tomar o Acuflã, a mesma ideia, tá? Se é crônico, é croniflã e se é agudo, é acuflã. Isso ajuda bastante a desmanchar rápido o Tersol. Também dá para fazer compressinhas com o Oxiflower e aí a gente pode já botar os três juntos, os três gelzinhos juntos na compressa e deixar a compressa ali. E resolve, resolve rápido. Três, quatro dias a gente consegue resolver um Tersol legal. Às vezes se for uma coisinha pequenininha, o Oxiflower sozinho já resolve. Mas às vezes são coisas maiores, porque não vai chegar para nós as bobagem, para nós são as coisas mais complicadas, porque não deu muito certo com a medicina convencional e nos procura, né? Ainda bem que agora isso está mudando, as pessoas já estão mais alertas, né? Quem sabe em vez de eu faço alguma coisa mais natural ou complementa de cara. Eu gosto muito de dizer para vocês que a gente tem que ficar bem confortável, dá para usar tudo junto, a gente usa junto com a medicina convencional, tem muita coisa importante. A gente tem aí uma medicina tecnológica que consegue manter vivas as pessoas, que morreriam se não tivesse essa tecnologia maravilhosa. Então a gente tem que sempre se juntar e não brigar, né? Então a gente tem que ficar bem confortável, né? Então a gente tem que ficar bem confortável, né?